a tracinha do avião está dando aquela volta oito né, está vendo aquele vestido, olha o avião aí, a voador aqui é o aeroporto, Goiânia, Goiás final de tarde, nós aqui, dando aquela volta mais elas, o pessoal anda bem acompanhado, uma, duas, três uma bebê dessa nunca mais ele vai olha, deu, aleluia pegado o jardim essas cores aqui no país vamos gravar agora vamos fazer um pique, pique amanhã amanhã não pode a feira tem feira não passa a gente é né, quarta feira a feira que tem aqui, 4, 6, eu fiquei diferente eles liberaram a feira ali, ...não me perderam não me perderam, eu nunca perderam não me perderam